Enquanto o pão de 10 metros Tomavam no jardim Césis e Zé Ricardo esparravam Lá fora, corre, corre Só num lugar Era o médio, isso que acabava de chegar Renatinho, olha o meu irmão Boa galera, se você me disse Que os componentes já tavam, eu já tinha parado Eu só tô pensando que tá faltando alguém Eu toquei um negócio E o Chevette, o professor Laerte Pediu demais essa canção dele Rapazes, tem um futebol Rapazes, tem um futebol Essa música já passou Tem que bater um solo Bora Esquece Rapazes, peraí Se você estudar essa música não deve mais não Para de focar, fica diferente Só adoro eu descobrir que vai ficar Tá? Tá?